Música animada A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensayando o vocal Quém, 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 quém Era assim Quém, 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 quém Mais um Quém, 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 quém Agora vamos brincar com a voz dos outros bichos O gato Vinha cantando alegremente Miau, miau Quando o cachorro sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O cachorro Vinha cantando alegremente Au, au Quando o pintinho sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba E o pintinho Vinha cantando alegremente Piu, piu Quando o marreco sorridente falou Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Tchá E ensaiando o vocal Quém, 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 quém E o gato? Miau, 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 miau E o cachorro? Au, 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 au E o pintinho? Piu, 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 piu E a tartaruga? O pato Música animada